Música Matei Olha o cara aqui, ó Olha o cara, o palma e mata aqui, ó Música Trocar um pouco, cara, atirou muito também O drama que eu carrego pra não ser mais um peso fodido O drama da cadeia e favela Tumulo, sangue, sirene, enxolo de vela Passageiro no Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias sorras e covadia Periferias, vieras, cutiços Você deve tá pensando que você Tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre, então Veja você quem mata Recebe o mérito, acorda que pratico mal Matei um ali, nossa, menos 125 Histórias, registros, escritos Não é conto, nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem face, então Vale o castelo e não, foi você quem fez Eu sou o irmão do meu estrutas de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tintin, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei Quem teve lá, da lado e quem Só ficou na bota Entre as frases, fases e faze Matei mapa A paz do quem é quem Tomando em casinha fraca Nego drama de estilo Pra ser, se for Tem que ser, se temer, é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre há provar Que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro E Gil Vico, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória roda Nessa história vejo o dólar e vai tirar Falo pro mano pra que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada venenosa, cheia de ponteiro É um elogio pra quem vive na guerra A paz nunca existiu no clima quente A minha gente soa frio Vim um pretinho, seu caderno era um futeu É, rapaz Debutando, debutando, debutando Olha só quanto nebo drama reunido na zona leste Nessa tarde, de noite, de domingo, olha só Essa é pra você, porque Essa é pra você, porque Essa é pra você, essa é pra você Descendente de escravo Que não teve direito a indenização Olha só, tá ali um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de completo E a zuveja, olha outra vez O rosto da multidão Uma multidão, é um moço cheio Rosto e coração Em São Paulo, terra de ar Foi a céu, a garoa, a ragaká Nem a torre de bagel Família brasileira, dois quanto o mundo Mas solteira de um Homem show, vagabundo Câmera e ação Gavão Pra ser navalho, bastardo Mas o filho pado, cê bato Ei, senhor DJ, eu sei Vem quem você é sozinho Cê não aguenta sozinho Cê não aguenta a pé Cê disse que era E a sua vela ouviu Temis que Red Bull Temis, dá que fuzil Resta, os carros é bonito Sim, eu não sei fazer Internet Vídeo, cassete Os carros loucos Atrasado, eu tô com o cinto É um maço só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão de carnaval Atrasado, meu ouvido assola, eu sou leão Sou demais pro seu grito Com o rima com o escalo, tem um mil Fita É inacreditável Mas seu filho não se imita Do bem de vocês, ele é o mais esperto De me falar direto, direto, dialeto Esse não é mais seu rock Subiu Entendeu pelo seu rádio, tô bem Cê nem viu Mas aí, será aquilo que você não dizia Seu filho quer ser bem Mas eu matei o cara Eu falo gostei do Tchumaga, hein? Que tal que cê diz? Oh, cê tchumagro, tem uma voz Quê tá ser feliz, pô? Vem pra cama, acredito Estou bom assim O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tipo E quer dizer que te diz Quando é céu aberto E parei de bater E te de vergonha Eu não morri Eu tô vivão Mesmo é que você não Cê não passa Quando o mal vermelho abrir Eu sou o homem duro do guito Opa, aquele louco O que não pode errar Aquele que você e eu tem amado Esse instante, pele impada Eu sou o funk Vídeo de meio Onde é o que é o monte Caramba Valeu, fã Pelo drama Matei